Item 6, processo RT8.500, 33.26.2014.98. A adequação das usinas termoelétricas dos sistemas isolados das centrais elétricas do Pará aos limites de consumo específico de combustíveis definidos na resolução normativa 427 de 2011. Diretor relator, doutor Reif Barros. Em 11 de fevereiro de 2011, foi publicada a resolução 427 da ANEL, estabelecendo os limites de consumo específico de combustíveis para as usinas termoelétricas dos sistemas isolados, cujo objeto de reembolso de custo total da geração pela CCC. Em 28 de março de 2014, por meio da carta 089-2014, a CELPA solicitou que a ANEL reavaliasse a aplicação do limite de consumo específico estabelecido no anexo 3 da resolução 427, válido a partir de janeiro de 2014, para as UTEs localizadas nos seus sistemas isolados, em função da emitente contratação de novos agentes vendedores de energia. Em 7 de julho de 2014, o processo foi amedistribuído. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A resolução 427-2011 estabeleceu limites de consumo específico de combustível para as usinas termoelétricas beneficiárias da CCC, de modo que a quantidade de combustível consumida acima da respectiva referência, a depender do tipo e do tamanho da usina, passou a ser não reembolsável pela conta. Segundo a norma, até que os limites definitivos entrassem em vigor, haverá um período de transição. O primeiro deles, com limites válidos a partir da data de publicação na resolução 11 em 11 de março de 2011, conforme o anexo 1. O segundo, com limites aplicáveis a partir de 1º de janeiro de 2012, que é referente ao anexo 2. E a última, definitiva, válida a partir de 1º de janeiro de 2014, que corresponde ao anexo 3. Em seu pleito, a CELPA informou que somente seria possível o cumprimento do limite definitivo de consumo específico descrito no anexo 3 da resolução normativa nº 427-2011, com a realização de investimento nas atuais usinas termoelétricas. Adicionalmente, a empresa relatou que se encontre em andamento um processo licitatório com o objetivo da contratação de produtores independentes de energia para o suprimento das 24 localidades do seu sistema isolado, a seguir. De certa forma, a empresa requereu, em regime de excepcionalidade, que sejam mantidos os limites de consumo específico do anexo 2 da resolução 427-2011, pelo prazo de 18 a 18 meses, pois o prazo seria suficiente para a finalização do processo licitatório e também para a implantação das novas usinas. Em análise, pondera-se que, de fato, há razoabilidade na argumentação da interessada de que não há viabilidade econômica no investimento das usinas para operação em tão curto período, de alguns meses, de 18 a 18, 12 a 18 meses, até a entrada em operação dos agentes de ereção a serem contratados. Cita-se que já houve decisão favorável da agência para a UTE Santana da Eletrobras Eletronorte, através do despacho 251-2014. Outro ponto importante é que, até o momento, não foi contemplado pela CCC o reembolso do passivo do custo total de geração da CELPA desde janeiro de 2014. Assim, sugere-se que para o período de 1º de janeiro de 2014 a 1º de julho de 2015 sejam aplicados como limite de consumo específico para as usinas da localidade listadas no item 7 os valores constantes do anexo 2 da Resolução 427 em lugar dos valores do anexo 3 conforme a tabela demonstrativa a seguir. Então, para se ter a ideia da diferença entre os anexos 2 e anexos 3 da Resolução 427, nós elencamos a seguir as usinas, as faixas de potência e os limites estabelecidos pelos anexos 2 e pelo anexo 3, onde se observa pequena diferença em relação a valores unitários, porém, na hora que você considera o volume de combustível, há uma diferença substancial entre os limites estabelecidos pelo anexo 2 e pelo anexo 3. Essa análise, diante do exposto e no que consta no processo 48.500.3326 de 2014-1998, voto por deferir o pedido das centrais elétricas do Pará, no que se refere à utilização dos limites de consumo específico de combustíveis para fim de reembolso pela CCC no período de 1º de janeiro de 2014 a 17 de julho de 2015 ou até o início do faturamento dos nossos contratos de compra de energia, caso ocorra o primeiro, os valores constantes do anexo 2 da Resolução Normativa 427-2011 para as seguintes localidades de Aveiros, Chaves, Santa Cruz, Duarari, Faro, Cachoeira Duarari, Curuá, Cotijuba, Jacareacanga, Anajás, Prainha, Afuá, Oeiras do Pará, São Sebastião da Boa Vista, Moaná, Gurupaz, Terra Santa, Porto de Mós, Almeirim, Salvaterra, Soury, Monte Alegre, Santana do Araguaia, Alenquerque e Juriti, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbico, eu terei decidido por deferir o pedido da CELPA no que se refere à utilização dos limites de consumo específico de combustível para fins de reembolso pela CCC no período cumprindo de 1º de janeiro de 2014 a 1º de julho de 2015 ou até o início do faturamento dos novos contratos de compra e venda caso ocorra primeiro os valores constantes do anexo 2 da resolução normativa 427 de 2011 para ser localidades que já foram mencionadas pelo relator. Próximo. Próximo.